Então, o caríssimo consegue observar o meu cartão, eu vou começar aqui em cima Se tu quiseres adicionar mais um cartão, é clicar aqui, meu cara Clicas aqui neste botão ali, clicar ali Então aqui tu vais adicionar mais um cartão Tu vais escolher a cor do cartão, qual é, se for esto, clica aqui em contínuo O espaço eu não vou mostrar mais aqui como é que é, porque já mostramos isso anteriormente Não é? Acima do cartão, exato, eu venho aqui estas informações Se eu quero ver aqui os dados do cartão, está aqui revel Esta opção é para mostrar os dados do cartão Vou clicar nele, cliquei, exato Se eu consigo ver todos os dados agora estão aqui, os dados do meu cartão Está ali, a data de validade, por ali, o código CVV Os dados estão invisíveis, também caso tu queres ver os dados do cartão Para fazer um pagamento, vai por ali Transition, clico ali, exato Ele está aqui a mostrar que já foi, o cartão havia pago 6 dólares 6 dólares no site Namecheap, fiz aí uma compra Aqui está aqui também 6 dólares Aqui que eu já vi adicionado este cartão também no Facebook Adicionei este cartão, está aqui Adicionei este cartão no Facebook para patrocínios E foi adicionado com sucesso sem problema nenhum, está bem? Está ali o valor Correto Vou regressar Exato Aqui em Freeze, é que, caso o caríssimo queira congelar o cartão Para que ninguém use o seu cartão Se tu colocas, por exemplo, o cartão em uma plataforma Ou deste cartão em alguém, esta pessoa queira usar o cartão sem a tua autorização Tu podes clicar aqui em Freeze Aqui, seleciona Exato, o cartão fica congelado, está bem? Vai ficar, se a gente está aí a processar Vai ficar congelado E ninguém vai conseguir tirar dinheiro Está aí, ele está congelado Ninguém vai conseguir retirar dinheiro aqui do cartão Então para descongelar é só voltar a clicar novamente no botão Aqui Aqui em Freeze Card Então para descongelar é só voltar a clicar novamente no botão E aí E aí E aí